Nenhum olho do fundo do céu Nem a estrela do fundo do mar Nem o ouro da porta do belo Poderá revelar os segredos de Deus Ocultar as notícias que há Sob os lábios, por baixo dos véus Pelo ar Nem a imagem, a ideia, a pincel Que melodicamente se dá Em palavras exatas na voz De quem sabe cantar Nem o não do silêncio do brevo Nem o sim da explosão estelar Nem o branco no puro papel Chegará Nem o branco no puro papel Nem o branco no purothood Nem a imagem, a ideia, a pincel Que melodicamente se dá Em palavras com voz de quem sabe cantar Nem o não do silêncio do breu Nem o sim da explosão estelar Nem o branco dentro do papel Chega lá Chega lá Chega lá